Campanhas no Brasil atingiram valor recorde. O combate à pandemia tem gerado atos de solidariedade. A participação no Jornal da Vida de Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A agenda solidária é a boa notícia. As doações feitas no Brasil para ações de combate à pandemia e auxílio para a população mais atingida chegaram a R$ 6 bilhões no início desta semana. A área de saúde foi a que mais recebeu verba, cerca de R$ 4,7 bilhões. Cerca de 82% do multante total veio das empresas. A Rede Vida foi atuante e solidária, ajudando entidades e instituições. Silvio Brito, Dunga, Padre Juarez, Padre Marcos, Padre Alessandro, Padre Marcelo e o cantor Daniel participaram de programas solidários. A pandemia, com todos os seus transtornos e dramas, vem ensinar a fomentar fraternidade, compaixão e caridade. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.